E aí galera beleza bem-vindos ao canal Hyrule hoje 98 e hoje nós vamos falar sobre tá gravando tá Vamos falar sobre Metroid Dread O Metroid Dread recebeu trailer novo, alguns trailers novos e eu quero comentar sobre esses trailers Eu tava esperando lançar mais trailers, mas acho que é melhor eu falar agora sobre esses trailers Bom, primeira coisa que eu quero comentar é sobre um trailer que apareceu aí, o primeiro que apareceu Mostrando que os M, que são aqueles robôs lá que estão caçando a Samus Eles são da Federação Galáctica, eles foram mandados pro planeta ZDR Mas aí quando eles são mandados pro planeta ZDR, eles desapareceram E agora estão sob controle dos Chozo Dos Chozo eu acho, não sei, eu não sei a história do jogo, mas eu teorizo que é pelos Chozo Eu vou falar mais tarde por quê Enfim, porque falaram que os Parasitas X voltaram, que eles não teriam sido extintos após Metroid Fusion E que eles teriam voltado de alguma maneira E por isso a Federação Galáctica mandou os M pro planeta ZDR Mas eles desapareceram, mandaram sete, peraí, sete unidades Sete unidades pro planeta ZDR Aí eles sumiram e a Samus foi investigar o que aconteceu Claro que ela vai passar um pão duro pra conseguir achar o que aconteceu com os M Porque vai ter um vilão novo nesse jogo Acabou de aparecer um vilão novo Que aparentemente é um Chozo, um general Chozo antigo Da Federação Galáctica não, desculpa Do planeta SR388 Eu acho que é do planeta SR388, não sei Esse Chozo, ele tem uma aparência bem antiga Parece um bicho egípcio mesmo Um Anubis, alguma coisa do gênero E é bem legal o jeito que eles mostram o Chozo no trailer Eles mostram o Chozo lutando com a Samus A Samus tá com uma armadura nova Inclusive, ele mostra ela não só com a Power Suit azul Mas com a Various Suit, que é mais laranjinha E a Graffiti Suit, que é a roxinha E mostra ela brigando contra os Chozos no trailer Ou seja, vai ter mais de um Chozo vivo no trailer No jogo Ou seja, a gente vai ter aí o Metroid Dread Vai ser o primeiro jogo da franquia Metroid A ter os Chozos sendo mostrados vivos Que antigamente, nos Metroids anteriores Como Metroid, Metroid Prime O... O OD... Ah não, o ODM nem menciona os Chozos Mas enfim, os Metroids anteriores nem mencionavam os Chozos direito Quer dizer, alguns Metroids mencionavam bastante os Chozos Principalmente o primeiro Metroid Prime O primeiro Metroid Prime é o Prime que tem mais menção ao Chozo Mas agora esses... Agora vai mostrar os Chozos vivos Respirando e agindo Mas contraçamos? Por que contraçamos? Eu tenho minhas teorias, mas eu vou guardar elas Para quando o jogo lançar E eu vou ver se as minhas teorias estavam certas Eu vou comparar minhas teorias com o que acontece no jogo Mas eu vou... Eu vou comprar o jogo primeiro Eu vou comprar o jogo mês que vem Inclusive falta um mês para Metroid Dread E eu vou... É... Eu vou comprar o jogo, né? Eu vou comprar Não sei se eu vou comprar no Day One Porque eu tenho que ver se eu recebo antes Mas eu vou comprar digital Não vou comprar físico Vou comprar digital Porque eu gosto de jogo digital Todos os meus jogos aqui no meu Switch são digitais Eu tenho o Breath of the Wild Eu tenho o Mario... O Mario 3D All-Stars E eu tenho o Super Smash Bros. Ultimate Que por sinal são 3 ótimos jogos Eu adoro esses 3 jogos São ótimos jogos O Super Mario 3D All-Stars Não dá mais para ter Porque a Nintendo tirou Maldita Nintendo Enfim Mas o Smash Ultimate e o Zelda Breath of the Wild Estão muito bons, galera Recomendo os dois E agora que eu vou pegar o Metroid Dread Opa, peraí que chegou uma solicita... Uma solicitação não Deixa eu... Ai, não dá para desligar as notificações Ah, deixa assim mesmo Enfim É que eu estou gravando no celular, né? Porque a minha câmera Ela quebrou A minha câmera antiga Lembram da minha câmera antiga Que eu usava para gravar vídeo? Eu gravava com aquela câmera Há mais de 10 anos Eu gravava ela desde O antigo canal de games O Demon Lord Games Que não deu certo Eu gravava com aquela câmera Mas ela parou de funcionar Não sei porquê Não era onde funcionar Mas enfim Vamos focar no Metroid Dread Aquele Chozo Ele tem cara de ser um general Chozo Bem antigão Porque eu acho que os Chozos vivem bastante Eu acho que eles vivem mais de 100 anos, inclusive Aquele deve ser um Chozo ancião E ele deve estar por trás do desaparecimento dos M E da desconfiança de que os Parasitas X ainda estão vivos Mas será que eles ainda estão vivos? O jogo não mostra Será que os Metroids ainda estão vivos? O jogo não mostra O jogo não mostra os Metroids Mas como esse vai ser o último Metroid Mostrando o arco entre a Samus e os Metroids Eu acho que os Metroids vão aparecer sim E tem uma coisa que eu queria contar Que eu estou deixando mais para o final do vídeo Porque uma coisa que eu queria falar É que o Kraid Lembra do Kraid? Aquele Tiranossauro Rex gigante Que parece o Godzilla Que aparece no Metroid 1 No Super Metroid E no Metroid Zero Mission E no Super Smash Bros Melee E consequentemente no Super Smash Bros Ultimate E ele vai aparecer no Metroid Dread Mostrou ele O Kraid É a primeira aparição em 3D dele da franquia Porque ele ia aparecer no Metroid Prime 1 Do Gamecube Mas ele não apareceu Porque eu acho que Eles não deu tempo de colocar ele Para ser lutável Porque falaram que Eu acho que ele ia ser o chefe da Magmoor Caverns Porque Vocês lembram que quando eu estava jogando o Metroid Prime Não tinha chefe no Magmoor Caverns Mas é porque o Kraid Ia ser o chefão da Magmoor Caverns Ele acabou sendo Deleitado do jogo E eu não sei por que Eu não sei por que Ele foi deletado do jogo Mas eu acho Mas eu li um pouco Sobre o Kraid No Metroid Prime 1 E ele foi deletado Por falta de tempo De colocar ele no jogo E ele foi modelado Tem um modelo dele Assim Com as garras E um capacete Mostrando que na verdade Ele não ia ser Kraid É ser Meta Kraid Ou seja Tem o Meta Tem o Hidley Aí no Metroid Prime Tem o Meta Hidley Aí tem Kraid Aí o Metroid Prime Ia ter o Meta Kraid Mas ele não entrou Para a versão final do jogo Aí lançou o Metroid Prime Aí agora no Metroid Dread Ele vai voltar Mas ele volta em forma orgânica E eu acho estranho Voltar em forma orgânica Será que na verdade Não é um Kraid? Será que é um Neo? Neo Kraid Porque é Neo que fala Não é Neo É Neo Porque no Metroid Fusion A gente não luta com o Ridley A gente luta com o Neo Ridley Que é o Ridley Que é a carcaça do Ridley Revivida pelos Parasitas X Será que aquele lá É o Kraid Revivido pelos Parasitas X? Porque aí não seria o Kraid Seria o Neo Kraid Se o Ridley Revivido pelos Parasitas X É o Neo Ridley O Kraid Revivido pelos Parasitas X Seria o Neo Kraid Eu não sei Eu não posso afirmar Eu percebi que ele está bem grandão Ele está com os dois dedões Os três olhos Quando eu vi ele no trailer Eu enlouqueci Será que vai tocar aquela musiquinha dele Quando você está lutando com ele? Vocês conhecem aquela música? Aquela que toca no primeiro Metroid Quando você está no setor dele Ele pode tocar aquela música de batalha dele também Do Super Metroid e do Zero Mission Aquela Pam, pam Pam, pam, pam Eu acho que vai tocar Mas Eu não sei quais das músicas vão tocar Se vai ser o tema dele do primeiro Metroid Ou se vai ser o tema dele do Super Metroid E do Zero Mission Se bem que no Metroid Zero Mission Tem os dois temas Tem o tema de batalha dele do Super Metroid E tem o tema da zona dele do primeiro Metroid Então Eu estou confuso Mas Eu gostei muito do Kraid Estar voltando aí Finalmente E se tem o Kraid Vai ter o Ridley Obviamente Eu não queria que o Ridley voltasse Mas eu acho que Como é o último jogo Entre o arco Entre a federação Entre a federação não Entre a Samus E os Metroids Eu acho que o Ridley Merece uma última participação Nesse arco De história Eu não sei Se esse vai ser o último arco de história Mas Nesse arco de história O Ridley merece uma última participação Mas depois disso Chega de Ridley Ou sei lá Depois botar ele como Um Vilão menor Depois dos outros Metroids Nos Metroids mais futuros Como Metroid 6 7 8 9 Bota o Ridley como Não como um chefe Mas como um Uma menção Sabe Porque o Ridley Ele já foi muito usado Eu acho que dá pra usar mais o Kraid Ao invés do Ridley Será que vai ter o Kraid Mas não vai ter o Ridley Hum Tem essa hipótese Mas eu acho que se tem o Kraid Provavelmente vai ter o Ridley O Ridley nunca Toda vez que tem o Kraid Aparece o Ridley Não adianta Todos os jogos Que aparece o Kraid Aparece o Ridley Aí você fala Não Mas no Super Smash Bros. Melee Não aparece o Ridley Não Aparece sim Na intro do Super Smash Bros. Melee Mostra o Ridley aparecendo O Ridley aparece na intro Do Super Smash Bros. Melee Ele também aparece como um troféu E é o mesmo modelo Da intro do Smash Bros. Melee Então O Ridley vai Aparece o Ridley e o Kraid O Kraid aparece no cenário Do Brinstar Dips E o Ridley aparece Na cutscene Na cutscene inicial Do Super Smash Bros. Melee Que mostra De missão do Ridley Mas o 4 de Wii U Tem um cenário Que tem uma batalha Contra o Ridley Tem um evento Tem um evento Que você luta Com o Ridley No Super Smash Bros. De 4 De Wii U Claro Só o de Wii U De 3DS Nem tem missão Do Ridley Aí chega o Super Smash Bros. Ultimate E você tem o Kraid De volta E o Ridley Jogável O que é sensacional Mano Eu acho que o Sakurai Fez mais do que obrigação Dele colocando o Ridley Jogável Bom Não colocou o Aluíde Que eu queria tanto Mas colocou pelo menos O Ridley Eu queria muito O Ridley jogável E eu fico satisfeito Com isso Mas Uma coisa que eu Não Não tanco É se o O Ridley ser usado Tantas vezes Mas agora finalmente O Kraid vai aparecer Mas será que é só o Kraid Que vai aparecer O Ridley vai aparecer também Eu não sei Os Parasitas X Estão vivos Ou não estão vivos Eu não sei Os Metroids voltaram Ou não voltaram Eu não sei Eu tenho que esperar pra ver Eu não vou ficar criando expectativa Senão eu vou dar spoiler Pra mim mesmo Eu não quero criar expectativa Pra Metroid Dread Eu quero ver Eu tô com tosse Muita tosse ultimamente Eu quero criar Minhas próprias expectativas Pra saber O que que vai ter E o que que não vai ter Mano Eu não vou criar expectativa Eu vou esperar Pra ver o que vai ter Eu não tava criando expectativa Pra aparecer vilão antigo Aparecer o Kraid Então se tem o Kraid Provavelmente vai ter o Ridley E os Chozos Também estão muito bonitos Eu gostei muito dos Chozos Eu gostei do design Dos Chozos Porque o design deles Remete o design Da armadura antiga Da Samus Porque agora Ela tá com uma armadura Que tá se recuperando A armadura dela Nesse jogo Não é uma armadura nova É a armadura do Fusion Que tá voltando A ser a Power Suit normal A armadura está se recuperando Aos poucos Então provavelmente No Metroid 6 Que vai ser o Metroid Depois do Metroid Dread Que o próprio Ah apareceu uma notificação aqui Que o próprio Sakamoto já falou Que vai ser uma notificação Notificação não É que apareceu uma notificação aqui Eu confundi minha cabeça tudo Que vai ser o Metroid Depois do Dread Que vai ser o Metroid 6 Que ele falou Que vai acontecer Que vai ser um novo arco Pra Samus Essa armadura da Samus Já vai tá normal Igual nos Metroid anteriores Claro A gente ainda vai ter que esperar Porque né Vai ter o Metroid Prime 4 ainda Então Eu acho que só na Décima geração A gente vai ter o Metroid 6 Eu acho que agora Eles vão esperar um pouco Aí eles vão deixar O Metroid Dread E o Metroid Prime 4 Pra essa geração Porque normalmente Uma geração tem 2 Metroids A cada console É 2 Metroids Porque o Metroid Prime Trilogy O Wii teve 3 Metroids Metroid Prime 3 Corrupt Metroid Prime Trilogy E Metroid Reader M Mas o Metroid Prime Trilogy Ele é Uma coletânea Então ele não conta Não conta em spin-offs Spin-offs não contam galera Quer dizer Se bem que o Federation Force É spin-off Ele conta Porque Teoricamente ele está na história Mas ele é coletânea Coletânea ele não conta Enfim Mas ia ser legal Se a Nintendo Fizesse 3 Metroids Em uma geração Ia ser a volta Definitiva da franquia A gente tem Metroid Dread Metroid Prime 4 Aí depois O Metroid 6 Também Que mostra o arco Novo da Samus De acordo com o Sakamoto Que é o criador Da franquia Metroid O Sakamoto Deu dicas De como vai ser O futuro da Samus Depois de Metroid Dread Então Ai mas eu tenho medo De ele cagar alguma coisa Será que ele vai fazer Um futuro legal Ou será que ele vai Mudar completamente a coisa Eu acho que não Eu acho que ele vai fazer Um negócio legal Para contar uma nova história E já está na hora Da Samus começar A contar uma nova história Eu gosto Quando um personagem Sai de um arco De história E vai para outra história O Metroid Dread Vai ser o último Metroid entre os Metroids Então provavelmente Ela vai eliminar Os Metroids Ela vai eliminar Os Chossos Malvados E ela vai eliminar Os Parasita X E consequentemente Ela vai eliminar O Kraid Pensem Metroid Dread É o último jogo Da cronologia Do arco Entre a Samus E os Metroids E se tem o Kraid Vai ter o Ridley também Eles não vão colocar Só o Kraid E não vão colocar o Ridley Vai ter o Ridley Infelizmente Vai ter o Ridley Todo Metroid Vai ter o Ridley agora Mas eu acho que o Kraid Pode aparecer no Metroid Para M4 Já pensaram Se o Kraid Aparece no Metroid Para M4 Enfim Eu espero que o Metroid Eu gostei muito Da gameplay Eu vi que a Samus Tem umas habilidades O Speed Booster Voltou O Screw Attack Voltou O Grapple Beam Voltou Os tiros O Spacer Beam Que é aquele tiro Que vai em 3 Feixos de laser Voltou Agora a Samus Tem o Phantom Cloak Já foi mostrado Que a Samus Fica invisível Bem invisível Ela pode passar Por portas Específicas Ou se esconder Dos M Tem o Tem o fato Da Samus Poder Qual é a outra Habilidade dela Ah o Spider Magnet O Spider Magnet Adorei essa habilidade Que a Samus Pode subir Em superfícies Específicas Magnetizadas Adorei Essa E agora a Samus Também tem um Essa O Spider Magnet Foi uma das ações Mais fodas Mas eu gostei mais também Da que a Samus Pode fazer um Zim Zim No ar Eu não lembro se ela faz No chão Como é que é o nome disso É teleporte Acho que não é teleporte Acho que é um boost rápido O Sonic tinha isso No Sonic Boom Do 3DS Era Sonic Boom Chartered Crystal Sim eu tive esse jogo Pirata Mas eu tive Sonic Boom É um jogo De comprar De baixar pirata Mas enfim É que o 3DS Que eu tinha Que ele estava Desbloqueado Ele quebrou E ele quebrou Um pouco depois Que eu baixei O Samus Returns O Samus Returns É o Samus Returns Eu tinha baixado Pirata Porque eu não tive Dinheiro para comprar Na época Mas aí Eu também baixei O Federation Force Eu gostei dos dois Eu não zerei os dois Porque meu 3DS Desbloqueado Tinha quebrado Agora eu estou Com esse 3DS Aqui que eu estou Para desbloquear ainda Aí quando eu desbloquear Esse 3DS Esse em alguma loja Aí eu lembro Que eu levei o meu Para desbloquear Lá na Pajé Aqui de São Paulo Oi galera O vídeo travou Porque O celular não grava Vídeo Quando Quando está 15% de bateria Aí a câmera desligou Enfim Continuando O que eu estava falando Se vai ter o Heedley Se vai ter Se tem o Kraid Provavelmente ter o Heedley Então O que eu espero De Metroid Dread Vou dar umas considerações Finais aqui Só para encerrar o vídeo Vai ter o Heedley Vai ter o Heedley Mesmo não mostrando ele Em algum trailer Eu acho que ele pode Até ser o chefe final O Kraid Já está confirmado Aquele Chozo É o vilão do jogo Ele pode não ser O chefe final Mas ele é o vilão do jogo Os Metroids vão aparecer Eu acho Os Parasita X Também vão aparecer Eu também acho Os M Eles vão voltar Para o controle Da Samus E vão parar De perseguir a Samus E O resto Eu vou deixar Para decidir O que vai acontecer Depois Bem depois Eu não vou ficar Criando expectativa Para tudo Não vou tentar Ficar adivinhando Tudo que vai acontecer No jogo Porque senão Eu vou tomar spoiler De mim mesmo Enfim galera Obrigado para todo mundo Que assistiu o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Por favor Clique em gostei Adicione os favoritos E Até o próximo pessoal Até o próximo vídeo E o próximo vídeo Do canal Vai ser minhas primeiras impressões De Metroid Dread Vou lançar o vídeo Mês que vem Eu vou tentar fazer um vídeo Entre esse meio tempo Mas enquanto isso Falou Tchau